A apreensão foi realizada durante uma fiscalização de rotina na altura do quilômetro 359 da BR-153, em Tabocão. Na tarde desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo que era conduzido por um homem de 52 anos e acabou encontrando essa grande quantidade de drogas. A polícia disse que, durante as verificações, acabou descobrindo que esse homem não possui carteira de habilitação e que, inclusive, já tem passagens criminais. Os policiais, então, decidiram fazer uma busca no veículo e acabaram encontrando as drogas em um fundo falso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram apreendidos mais de seis quilos de cocaína, quase quatro de maconha e três mil comprimidos de êxtase. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil e deve responder pelo crime de tráfico de drogas.